E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais. Olha só, gente, quem nunca sofreu de amor que atire a primeira pedra. E esse é o tema preferido dos grandes cantores da música brega, como o Daír José, Evandro Valdir Soriano, Amado Batista e por aí vai. Mas o que é o brega? O exagerado, de mau gosto, ultrapassado? Muita gente ainda acha assim, mas o brega está na moda e tem fãs cada vez mais jovens. Então, no programa de hoje, a Orquestra Mineira de Brega e Felipe Cordeiro, a nova sensação que chega do Pará. Mas nós vamos começar o programa com a apresentação da Orquestra Mineira de Brega. Vamos lá? Me suja de carne, me põe na boca ao mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão. Você é luz, você é luz, você é luz. A estrela e o lua. E o lua. Manhã de sol. Meia, 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 meia. Você é fogo e eu sou paixão. Você é fogo e eu sou paixão. E nunca meu não. E quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. E quando tão louca me beija na boca e me ama no chão E quando tão louca me beija na boca e me ama no chão Então, gosta? Você gosta, fala a verdade Será que a alma do brasileiro não é brega, não? O brasileiro não gosta de amor, né? Aquela paixão, aquela coisa toda Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar com a gente, o prazer é enorme O nosso telefone, o nosso telefone, né? 32090021 Os nossos contatos pela internet, brgerais, arroba rediminas.mg.gov.br No meu blog, robertazampert.com.br Twitter.com.br Facebook.com.br Olha só, entra lá na nossa página do Facebook Vamos fazer amizade Inclusive, a gente colocou uma promoção lá, já tem o resultado Viu, moçada? Entra então na nossa página Facebook.com.br E hoje você tá ligada, tá ligada que hoje é dia de sexta na sexta, né? Olha lá aí, a poderosa sexta do Café Três Corações Apoio Cultural Através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Mas só pelo telefone 32090021 Começar conversando com essa turma aqui Gente, aí, essa orquestra, né? Ela surgiu como? Um grupo de amigos, todos os músicos? Como é que foi isso? É, a Orquestra Mineira de Brega, ela é formada por várias bandas autorais de Belo Horizonte, né? Cada pessoa que tem sua banda, que tem seu trabalho próprio E a gente se juntou, tem uma outra festa de vários amigos aqui do Hambúrguer, que tá ali inclusive Faz uma festa muito legal de brega em BH há muito tempo E a gente se juntou pra tocar as músicas dessa festa Vocês iam à festa e resolveram, é, vamos fazer uma banda Isso, e era pra durar uma noite só, né? Tem três anos Por que que as pessoas gostam tanto, hein? Porque diz que nos shows de vocês, as pessoas caem no chão, choram, dizem que amo, não amo Tem essas coisas todas, não tem? Essas histórias de amor, assim, passionais Tem, o brega, ele é muito exagerado, ele é muito espontâneo E todo tipo de gente gosta, é muito surpreendente a diferença dos públicos A gente sempre acha, tem aquele show que a gente acha Hoje não vai empolgar, eu acho que essa galera aqui não vai gostar de brega e gosta É uma unanimidade Tem tudo, né? Jovem, meia idade, terceira idade Todo mundo, se você tá em casa aí, você não sabe, você é fanático por brega Louco por brega, você é brega Pois é, vamos ver depois o que o pessoal fala Mas olha só, vamos ouvir agora a Gabi Amarantos, pra fazer o maior sucesso, né? Que fala sobre o que é brega e como que surgiu o gosto dela pelo brega Olha só Bom, brega é uma palavra que tem vários sentidos, mas pra mim, brega é um estilo de vida É uma experiência comportamental de você ser feliz, de você ser livre E de ter as suas atitudes sem se preocupar com o que ninguém vai pensar Minha relação com brega começa desde garota, desde que eu me entendo por gente Porque eu sou de um bairro chamado Jurunas E o Jurunas é o bairro do brega de Belém, é um bairro muito musical As primeiras aparelhagens nasceram no Jurunas Vários cantores de brega, da época da minha infância, são do bairro do Jurunas Se reuniam lá num barzinho que era próximo da minha casa, que chamava Bar do Brega Onde eles iam sentar, compor, tomar a cervejinha deles E eu, garotinha, já ficava vendo Franquito Lopes, Francis Dalva O próprio Nelsinho Rodrigues, Edson Moreno Falava, ai meu Deus, eles estão ali meus ídolos Acho que essa popularização do brega se deu a essa classe C que ascendeu E que trouxe consigo os seus gostos musicais E que é a classe que consome nesse país, né? Então, é quem gasta E essas pessoas são pessoas que vêm de movimentos culturais populares E fizeram com que o brega fosse mais difundido Também vêm de uma aceitação musical, intelectual também Das pessoas entenderem que esse movimento tem a sua importância E que tem a sua beleza, que tem o seu valor Então, hoje em dia, você passou a vida toda ouvindo que brega é ruim Hoje em dia você começa a entender que brega pode ser legal Saia vermelha, camisa preta Chegou pra balar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar Sua fé coada na calcinha Só pra lhe enfeitiçar Pois é, Felipe Cordeiro, sua conterrânea O Pará serviu muito pra quebrar essa rixa, né? Quer dizer, que é brega, o que não é brega Inclusive, a sua música é pra isso, mostrar que não há tanta distância Entre o que é chamado de bom gosto ou mau gosto, não é? Não há nenhuma distância Todas as tradições... O brega é uma tradição musical brasileira muito enraizada, muito forte Que pelo menos desde a década de 60, ali na Jovem Guarda E nesse pós-Jovem Guarda, com os artistas que você citou Ali, Odair José, Fernando Mendes, Amado Batista e tal No Pará, nos anos 80, nasceu uma geração de chamados bregueiros Alguns desses que a Gabi falou aí E gente que ficou conhecida só lá E esse pessoal foi criando uma estética própria O brega foi acelerando, foi virando uma dança Uma maneira de dançar e tal Até chegar no Tecnobrega, que já é uma loucura Dos dias de aparelhagem, de fazerem a música brega Com mais rápida e eletrônica Com sintetizadores de música eletrônica e tal Ou seja, o brega pra minha geração, eu que tenho 28 anos Tá muito distante dessa discussão se é cafona ou se é chique Brega pra mim é uma música, uma estética musical Que tem uma batida X, que tem uma levada de guitarra Que tem uma timbrisca própria, que tem um comportamento, sabe? Então, essa discussão muito típica dos anos 60, 70 Entre chique e brega é uma discussão absolutamente defasada pra minha geração E eu percebo, no Pará, isso a gente sai muito... Ninguém discute esse assunto Mas mesmo no resto do Brasil Eu acho que não é à toa que o que há de mais interessante na música pop brasileira hoje Bebe dessa fonte Opa, legal, é a primeira vez que você vai ser hoje Você tá num show, né? Aqui em Belo Horizonte, é a primeira vez? Eu vim em Belo Horizonte, abri o show da Tulipa Ruiz em abril Lá no Grafinas, onde eu vou fazer hoje E fiz o Conexão Vivo em maio também Fiz um show lá, mas aí foi 40 minutos Que é show de festival, foi delicioso e tal Mas hoje eu venho pra fazer a Docica Que é uma festa muito divertida Muito alegre, muito alto astral E aí o show deve ser um pouco mais longo A gente deve fazer muito... Já arramei com o pessoal do Dead Lovers e o pessoal da Orquestra de Brega ali Pra gente dar umas canjas Quer dizer, eles vão também, a carne em cima da hora Vão parecendo outras pessoas, né? A gente se identifica, a gente gosta dessas coisas Sempre que eu venho em entrevista, falo do Dead Lovers, falo do Graviola Eu tô conhecendo uma parte das pessoas ali e tal Mas aí a gente vai... Já vai juntar eles lá, a Aline Calista, que é uma cantora de samba também A gente já vai trazer pro Fullerage A gente já vai levar, fazer uma outra situação lá Aí o Jair perguntou, vocês saíram? Eu falei, não, cara, mas vai ser legal Aí, lá na Gran Finans, a Docica Vai ser, vai ter dois DJs que são... Os caras são maravilhosos e vai ser música pra galera Depois o Jair vai falar disso, mas vamos tocar Porque você canta as músicas que você compõe, né? É, eu acabei de lançar um disco chamado Kit Pop Cult Que tem músicas minhas com essas interferências da música popular paraense Com outras loucuras, assim Muita lambada, guitarrada e, claro, brega Você fala que é uma mistura de gêneros e subgêneros? É, subgêneros... Pois é, o que é isso? É, não, eu acho que a ideia era mostrar, era mostrar musicalmente, sem muita discussão Como é que o universo considerado cult ou artístico Se encontra com um universo popularesco, que é considerado só pelo entretenimento Como é que aproxima um mundo que é cult com um mundo que é popularesco, sabe? Na verdade, eu percebia que existem coisas que uniam essas coisas E aí eu vim, vim fazer uma música inspirada nisso Legal, agora, como é que chama essa música que você vai tocar? Eu vou tocar Legal Legal, que é a música que abre o disco, é uma cúmbia com carimbó Vamos lá E a letra fala um pouco desses mundos Água ardente no bom samba canção O isquinho da bossa nova Caspa do diabo no rock'n'roll Erva do amor Reggae night A gengibinha no mar abaixo E aí, eu Muito tabaco no bolero Essa eu não tolero Um vinhozinho chocolate quente No tango é bom A tequila no merengue É dessa que eu gosto É dessa que eu gosto Opa! Que legal! Agora, isso aí eu tô pensando Vai ter palmas Eu fico pensando que é uma delícia Você tá bebendo brega, né? Demais A gente brincou E essa coisa vem da infância, não é? Da gente escutar pai Pra quem é mais jovem, né? Usar voz Quer dizer, cantando A gente ouvindo eles cantando esse tipo de música Tô falando se os mais jovens não serve pra mim Mas não é por aí A gente, às vezes, não se dá conta, né? Do tanto que os nossos pais influenciam a gente Sem precisar dar lição de nada Sem precisar indicar nenhum caminho Mas quando você cresce ouvindo determinado tipo de música E eu já sou um pouquinho mais experiente Uns 40 minutos a mais do que o Felipe, mais ou menos Foi o meu caso, né? Eu cresci numa época em que o brega era uma música Que tocava no rádio Tocava abertamente, não só em AM Mas em FM também Então, esses grandes cantores populares do brega Dos anos 70, 80 Eram muito conhecidos Eram popstars da época também Num certo circuito, evidentemente Mas tinham muita influência Nessa configuração Da memória afetiva Do que virou um pouco Do que a gente enxerga lá pra trás Das coisas que foram importantes Na sua vida afetiva e musical Pois é, e muita gente da nova geração Por exemplo, hoje eu tava no rádio Vindo pra cá, eu tava escutando No rádio, o Caetano Veloso cantando Eu adoro aquela música, gente Mas agora eu perdi Agora que faço Nessa vida sem você Você não me ensinou a te esquecer E tal E tem outros cantores também Que gravaram, né? Tem muitos cantores que mereceram tributos O Daí, por exemplo Teve um tributo dessa geração Dos anos 90 Dos anos 2000 Quer dizer, tem Esses cantores foram assimilados De uma certa maneira Embora Seja num circuito um pouco cult Eles são muito reconhecidos E eu acho que tem uma coisa que também É determinante A gente tá vendo aqui, né? Nesse cenário Essas pessoas que vocês estão olhando ali Vocês acham que elas estão fantasiadas? Eu encontro com elas pelas ruas Desse jeito aí, ó É desse jeito? Eles são assim É uma denúncia Eles são assim Gente, eu até arranjei uma flor aqui emprestado É muito legal É um estilo de vida, então, né? Agora, Marcelo Dolabello Como é que é essa história, né? A origem Como é que começou? Porque a música brega hoje Assim, num sentido amplo, né? Era a música que era cafona Bom, a Gabi e o Felipe Fizeram uma análise perfeita Eu acho que eu concordo Com tudo que eles falaram Esse brega que a gente entende hoje Ele vem dos anos 50 Dos anos 50 Com a modernização do Brasil Com Juscelino Brasília Poesia concreta Cinema novo O Brasil, pela primeira vez Ele inverte Tem mais gente morando Em grandes cidades Do que na roça E teve um grande êxodo No Brasil Da roça para a cidade Porque o sistema agrário E pecuário do Brasil mudou O café Teve a erradicação do café O Brasil quebrou Os fazendeiros quebraram A questão da pecuária mudou Que era a pecuária extensiva Passou a ser uma pecuária Mais intensiva Mais em curral E essa mão de obra Que estava bem estruturada Não estruturada A questão econômica De aposentadoria De seguro Mas ela estava estruturada Morando na fazenda Era meieiro Meava plantação Com fazendeiro Ela teve que vir Para a cidade Essa mão de obra Vem para cá E nos anos 50 A gente tinha Quatro músicas no Brasil A gente tinha A música popular Que era a bossa nova Que era a música Da classe média A gente tinha O folclore Que era a música Anônima Que era a música Cantada A tradição oral Tinha a música Sertaneja Que era desse segmento social Que morava na roça E a música erudita Enquanto esse segmento Vem para a cidade grande Para trabalhar E sem qualificação nenhuma Trabalhar de pedreira Assistente de obra Doméstica Traz a música E aí o rádio Que antes era o rádio O Ondas Curtas Que ia para o interior O rádio da cidade Começa a tocar Contemplar esse público E aí essa música aparece Só que tem que a bossa nova Copacabana Ipanema A música de classe média Essa música era o oposto A bossa nova Na cabeça de quem Estava criando Esse Brasil moderno E durante muito tempo Até a jovem guarda Essa música Era considerada De mau gosto E algum segmento Dessa música Era realmente De mau gosto Por exemplo Teixeirinha Que era o grande cantor Da época Uma música Que chama Coração de mãe O nome popular Era churrasquinho de mãe Que o cara chega Na casa A casa pegando fogo E a mãe morre queimada Então era uma música De mau gosto Nesse sentido Mas tinha uma música De muita qualidade O próprio Luiz Gonzaga Era desse segmento Do segmento sertanejo A gente tinha Jackson do Pandeira Era desse segmento A jovem guarda Já puxa um pouco Esse tipo de música Para dentro da jovem guarda A jovem guarda é Roberto Carlos É Eu acho que não Acho que ele já é Uma Uma Trazendo isso Para dentro da modernidade Só que tem que a jovem guarda Ela dura muito pouco tempo A jovem guarda Dura de 64 67 68 E esse pessoal Volta para esse segmento Outra vez Ainda assim que Norte e Nordeste Virou um grande espaço Para Gerardriano Vanderlei Cardoso Odair José Reginaldo Rossi Renato Celso Buclete A música volta para lá E Essa classe média Que era Importante ter surgido Nesse período Essa classe média Já se estabelece E o capitalismo Ele sempre precisa De mais Compradores Aí já A classe média Comprou o que tinha que comprar Já gastou o dinheiro Que tinha que gastar Agora a gente tem que investir Na chamada C e D E essa música Que veio Paralelamente Se misturando com a música MPB Com a música Vamos dizer Do bom ouvir Da classe média Ela foi fazendo Uma revolução Que ela foi amplificando O mercado Para quem vendia 50 mil copos O Caetano Quando gravam a música Desse segmento Ele chega a 500 mil copos 200 mil copos Marisa Monte Também gravou Cantou o Valdir Cossoriano E a gente vai Todo mundo Titãs Começa mais ou menos Numa levada assim E aí é aquele negócio Do zagalo Eu acho que Essa música Vocês vão ter que me engolir Porque é a maioria do Brasil Não é uma classe média Então como que você vai E contra a maioria Que é que consome Disso Consome show Para sustentar essa música Você tem que ser bom de palco Coisa que essa classe média Essa música classe média Era para pequenos espaços Hoje não Essa música toca 40 mil pessoas 50 mil pessoas Fácil, fácil Como a música sertaneja Como o pagode O brega Hoje não é Um estilo Como era Aquela música romântica Tudo que a classe média Tem medo de falar Que gosta No início É brega Depois Ela corre atrás Para tentar mostrar Que ela Opa, eu também gosto Lembrando que a classe média Consome muito brega maquiada Inclusive Interessante Você está falando E ela é brega E quer ser maquiada De classe média Pois é Fica com medo de ficar pobre Então é música de pobre Nos anos 60 Nessa época Do Teixeirinha Tinha uma música Do Carnaval Chora, doutor Chora Porque esse medo De ficar pobre Te apavora Lá em 60 Você já cantava essa música Você é que é da classe média Você vai empobrecer Porque você já chegou No seu topo de consumo Agora quem vem É uma outra cultura Fala alto em boteco E quer mostrar Que está adquirindo Bem de consumo E é por isso Que é esteticamente cínico A estética do brega Tem muita coisa Do humor Do cinismo Porque tem Essas provocações Assim No contexto ali Depois nós vamos falar Porque ele é filósofo Gente Quer ver como é que isso Vai nas suas composições Mas Daniel Vai entrar nesse papo aqui Porque o Daniel é DJ Você tem uma festa Já há sete anos Completou seis anos Seis anos Eu não presto Mas eu te amo Que é lá na obra Não é isso? E você estava me contando Ali no camarim Que as festas É uma festa por mês Atualmente sim A gente faz uma festa Por mês a hora Na fila Gente Porque a festa Termina às sete horas Da manhã Tem gente que fica Duas, três horas Na fila Exatamente Para ir para a festa Técnico brega Não é isso? Aí eu te perguntei Se era tecno brega Você falou que não é Explica o que é Técnico brega O tecno brega Eu vejo que é uma variação Que as pessoas Digam que a música É brega em si É uma coisa mais alegre Tem uma pitada sensual E muda um pouquinho Em relação a Que você falou Em música eletrônica E o povo escuta Atualmente mesmo Agora o tipo de música Que eu coloco Na festa Na Eu não presto Mas eu te amo Aí vai começando Pegar na década de 60 70 80 Só que a gente já tem também Um set de tecno brega Você gosta então Das músicas mais românticas? Adoro Roberto Carlos Alguém José Valdir Soriano Eu fui perguntar Eu também não acho que é brega No meu ponto de vista Eu também não acho Eu não acho que é brega Mas muita gente fala que é É uma coisa que eu adoro Tanto que eu tenho Um amor bem grande Por esse tipo de música Que é do meu cotidiano Eu não consigo mais Hoje em dia Olhar pra palavra brega Como uma coisa ruim Não consigo É absolutamente Positiva a palavra Exatamente É alegria É dança É sinceridade É sinceridade É sinceridade É espontaneidade Você fica alegre Se você quiser Porque o brega Esse brega que a gente entende hoje É igual o rock Falar pop rock Pop rock Tudo é pop rock Exatamente Música sertaneja Pegando a Júlia Uma dupla sertaneja Cantando a Júlia Você não sabe Qual que é o limite Do pop rock Pra música sertaneja E o brega virou Tanto assim Que tem um segmento Dentro do brega Que ele É bem diferente do brega Que é o popular Gravadora sem Segmento Brega Segmento popular Popular é música Duplo sentido Irônica Passei a noite Procurando Tu Ela deu rádio Parece que é brega Mas é popular Que é assim Brincando com Com preconceito Brincando com Usando o repertório Que a gente brinca Um com o outro Pois é Mas você está falando Dessa coisa de brincadeira Vocês fazem muito sucesso Justamente por causa Da questão Da brincadeira É isso que vocês falam Não é? Eu acho o seguinte Minha opinião sobre o brega É que é uma música passional Ela te dá Essa liberdade Que é mais ou menos A banda Nasceu nessa festa Que o hambúrguer Está falando Então a gente A gente puxa Por esse lado passional Só que realmente Brincando Fazendo uma brincadeira E tal E muitas pessoas É verdade Choram no show Porque a gente Pega mesmo Na ferida A gente quer que o pessoal Sinta essa passionalidade E o povo chora E é muito engraçado Porque para cada um Que você perguntar O brega É de um jeito Eu por exemplo Às vezes vejo Chico Buarque Super brega Porque ele é super passional Numas músicas É tipo ridículo Se você for analisar Né? Assim A letra Passa do protocolo Exatamente Então Vai Brasil É um brega O Chico Buarque Pode ser brega Né? Com certeza Tema Na verdade Você que fala isso Né? Que a alma do brasileiro É brega É porque o Brasil É esse que é o Brasil O Brasil real é esse Não é o Brasil Da academia Da bossa nova Da poesia concreta Isso é Brasil Mas isso é um segmento Muito pequeno O Brasil Ele é o Brasil Que vem do campo A força É com certeza Tanto assim Que as músicas brega A maioria É música De tentativa De aceitação Eu vou tirar você Desse lugar É um paradigma Na música brega É um cara Ele não é aceito Pela sociedade É a mulher que ele ama Também não é aceito Porque é uma prostituta É isso Pare de tomar pílula Senão ela não deixa Nosso filho nascer Quanto a classe média Tá tomando pílula Tá toda O cara tá afim De ter um filho Com a mulher Resolver o problema dele Lá Aquela música O prego Que o cara olha Um prego na parede Faz uma música A única coisa Que sobrou pra ele É um prego Pra falar do amor dele O filho de cabelo Quer dizer assim O Caetano O Caetano fala de Nietzsche Fala de Sontan E esse pessoal Tá falando do filho de cabelo Que é o que sobrou pra ele É o filho de cabelo Da nossa sociedade É o prego Pregado na parede Não tem mais nada Ele não tem carro Não tem emprego Não tem formação Não tem nada Todo mundo critica ele Ele tem que falar Do resto que sobrou dele Meu Deus Depois nós vamos conversar mais Porque isso Você vai falar Essa coisa da internet Ajuda demais E você também Quer contar os casos Porque lá você coloca Bolero Triste Não é? Coloco tudo Nesse formato A festa tem um formato próprio E a gente chegar E falar assim Eu quero escutar Roberto Carlos Separa essa música pra mim O povo pede música Eu quero escutar um Valdigo Soriano Eu quero escutar um Dés José Tipo assim Você já sabe O que as pessoas estão querendo ouvir Entendi Mas assim Quando você abre o microfone Pra pessoa subir E fazer uma declaração de amor O que mais te emocionou Nesse tempo inteiro? O que acontece em relação ao microfone Quando é dia dos namorados A gente faz uma festa Com um correio elegante Aí você tem que falar O seu nome O seu bairro E a pessoa que você ama Aí vai no microfone e fala Aí teve gente que já falou assim Ah, eu conheci meu namorado Aqui nessa festa Há tantos anos atrás Agora nós estamos casados Eu criei essa música Que foi a música que a gente dançou Pra primeira vez Ah, que legal Aí sempre tem isso Ai, que coisa boa Mas olha aqui O papel social da festa Às vezes é matrimonial Sabe? É mesmo? É a função Ah, a função social Depois eles vão falar Porque eles sabem Que eles têm uma função social também A banda, né? Mas vamos terminar com vocês? Depois a gente abre com o Felipe? Vamos Gente, ó Lembra da sexta 32090021 Lembra da gente Entra na internet Manda recado Faz pergunta Dá sinal de vida, tá? A gente volta daqui a pouquinho Até já Vamos lá? Eu te dei Meu amor Por um dia E depois Sem querer Te perdi Não pensei Que o amor Existia E também E também Choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra Só se encontra A felicidade Quando se entrega ao coração Infante globo Em todas Earım Pode ser A felicidade Encontrar a felicidade Adeus